Olá! Você acha que é só colocar a agulha no ponto que resolve? Acha isso mesmo? Então, assista esse vídeo até o final e veja a minha opinião sobre isso e da sua opinião também. Tá legal? Meu nome é Odemir Chaves, sou acupunturista, chate-cerapeuta e esse ano estou fazendo 20 anos de atuação com a acupuntura e estou realmente muito, muito, muito feliz com isso. Olha só, você aí, curte, curte aí esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos curta a nossa página lá no Facebook, nosso canal também do Youtube siga a gente nas redes sociais também, tá legal? Bem, vamos lá gente Muitas, muitas pessoas me perguntam Odemir, qual o ponto para isso? Odemir, qual o ponto para aquilo? Me passa um protocolo para isso, um protocolo para aquilo outro A gente até passa os pontos, nos livros até fala os pontos que são, mas não basta só o ponto Você tem que saber também a ordem de inserção dos pontos, a ordem de retirada, a forma de manipulação também Isso é muito importante para você ter um resultado efetivo na cura do seu paciente No seu tratamento Você sabendo isso, você vai ter resultados assim, bastante, bastante, mesmo promissores Fazer realmente com que o seu paciente fique bom, bom mesmo Você sabendo realmente a forma de inserir a angulação, o tempo, a ordem que você coloca as agulhas A combinação do ponto também é muito importante, mas não basta só a combinação Você realmente, você tem que saber como manipular a agulha O ângulo da sua inserção, a forma que você vai manipular a agulha Isso é muito importante, eu acredito que seja até mais importante de saber o ponto certo Você sabendo realmente como manipular a agulha A ordem de inserção, claro, a combinação de pontos é realmente muito importante Você fica realmente muito bom no seu tratamento Um bom computurista tem que conhecer bastante a MTC Saber também a combinação dos pontos Mas saber também a forma que ele vai manipular aquela agulha A profundidade que deve colocar para aquele paciente Não basta ser um protocolo só Um protocolo, gente, é de forma geral Mas pode ser que ele não funcione nos seus pacientes Funciona em um, mas não funciona para o outro Por isso que eu acho que é importante a gente estar estudando sempre Estar sempre ali lendo Sempre livros diferentes, de autores diferentes Que é muito importante Claro que um aconselhamento de um colega seu mais experiente É muito importante Você acompanhar no seu ambulatório de acupuntura Os seus professores Ter sempre isso Eu tenho contato até hoje dos meus professores Quando me formei há 20 anos atrás Isso é muito bom, isso é muito bom Porque eles carregam muita experiência no atendimento Naquele tratamento do seu paciente Quem me acompanha aqui sabe que eu não gosto de chamar de caso Eu atendi um caso assim, um caso assado Não, não é caso Eu atendi um paciente Eu atendi uma pessoa Eu fiz um tratamento para aquela pessoa É importante a experiência que a gente traz de outros tratamentos que nós fizemos De outros pacientes que nós atendemos Mas aquele paciente, ele é único É único Então, a forma de se tratar A profundidade que ele dá a agulha A forma de manipulação Vai ser diferente para ele também Preste atenção Bastante atenção No seu paciente As características dele Faça um bom diagnóstico Perceba aquele teu paciente Perceba aquele teu paciente Para poder fazer um tratamento adequado Uma manipulação adequada Uma ordem adequada Das agulhas De inserção A forma de inserção A angulação de inserção Isso é muito importante Ok? Então gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vai lá Siga a gente aqui nas redes sociais Estão indicados aqui embaixo Estamos na grande maioria das redes sociais É muito importante Que você Dê aí o seu O seu joinha Dê aí o seu gostei Compartilhe Com seus amigos Isso é muito importante para a gente Incentiva muito a gente Passar os conhecimentos Você concorda com isso? Acha que é só os pontos? Basta colocar os pontos Naquele teu paciente Que ele vai ficar bom Vai ter o mesmo resultado Do paciente anterior? Ou não? Ou aquele precisa De uma manipulação diferente? Basta que precisa De um tempo maior Com as agulhas De um tempo menor Com as agulhas Fala aí para mim Diga aqui embaixo Faça o seu comentário Diz que você concorda Diz que você não concorda Também Que é sempre Muito bem vindo Tá legal? Meu nome é Aldemir Chaves Sou ocupunturista Chate-cerapeuta E é um prazer enorme Ter conversado aqui com vocês Um grande abraço Tchau